Desafiamos Martinho Silva, o Nuno, em bem-vindos a Beirais, a deixar o Guião e a tornar-se um agricultor de alfaces. Será que ele vai superar o desafio? Ora bem, ó Martinho, portanto, hoje estou a ver que já estás preparadíssimo para o cultivo. São as minhas meninas. Estão prontinhas, mostra lá. Vejam só, alfaces bebés, tem três, quatro semanas, não é? É verdade, agora vão ser plantadas aí na outra secção para crescerem como estas, com este aspecto maravilhoso. Rodinhas, viçosas, impecáveis, não é? Estas vão crescer quando forem plantadas com muito amor. Agora vamos ver o teu jeitinho para o cultivo, pode ser? Vamos lá ver, vamos lá. Vamos cá. O que daí? Ah, vamos isso, pronto. Eu logo vi, logo vi que isto ia sobrar para mim. Temos cá um jeitaço, agora vamos ver se para o cultivo também temos. Claro que sim, claro que sim. Então vamos isso, reparem bem. Aqui vai disto. No meu buraquinho mexo só eu, está bem? Eu escolho outro buraquinho para mim. Ok. Nós pensávamos que teria que se enterrar a alface, mas não, ela pura e simplesmente tem que ser colocada assim, porque está aqui num ambiente protegido. Reparem bem o tamanho de tudo isto. Há uma coisa que tu não sabias Martinho. Eu vou ter que te dar essa notícia que não sei se vais gostar muito. Estás a ver tudo isto? Sim. Isto aqui, tudo isto, estes buraquinhos todos. A ideia era mesmo ser, estou a plantá-los todos. Deixas-me trabalhar? Deixo sim. Deixo sim. Olha, podes levar isto para ti, para plantares em casa. Vou chamá-la Martinho, em tua homenagem. Sabes que vais apodrecer, em vez de fazer uma pessoa muito feliz. Martinho. É de 1999. Quase! Consegui a pôr 8 mil alfaces bebés enquanto isto leva. Isto parece fácil, não é? Parece. Mas quem aqui anda à séria pode dizer que isto tem muito trabalho. São alfaces com diferentes períodos de crescimento. Há um bocadinho vimos ali o Martinho a plantar alfaces muito pequenininhas, não é? Exatamente. Essas alfaces foram produzidas em viveiros profissionais e após 3, 4 semanas da sementeira são plantadas aqui e tratadas de forma a que consigamos ter produto de máxima qualidade a ser entregue nas lojas do continente, diariamente. Vimos que tu te safas lindamente a plantar alfaces, agora vamos ver se tu te safas também bem a apanhá-las. Ah pá, isso agora, isso agora é para apanhar. Ouvi dizer que não se pode agachar, não é? Exato, sempre rabito para cima. Ter esta a ideia que tinhas da plantação das alfaces? Tinha uma vaga ideia. Uma coisa certa, quando fomos ao hipermercado sabes sempre onde é que elas vieram, é outra coisa. Sem dúvida. Hum, está para o prato. Aqui vai. Isto é quase um jogo de basquete. Incestamento de alface, Martino Silva apresenta-se com uma nova função. O que acho fantástico é a frescura que se sente quando se está lá assim. Este sonzinho é maravilhoso. Muito bem. Estão ganhou o azeite e o vinagre balsámico e tudo mais. Sim, sim, com fartura. É possível plantar alfaces em casa? Aqui a Joana está-me a querer estragar o negócio. Mas é possível, é possível. As pessoas com algum cuidado conseguem produzir alfaces em casa. Eu prefiro comprar as suas, está bem? Estou-lhe agradecido. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.